E agora eu vou convidar para vir à mesa os nossos conferencistas e também para fazer uma saudação de abertura, primeiro o presidente do partido Rui Falcão, presidente do partido dos trabalhadores, a secretária de relações internacionais do partido dos trabalhadores, Mônica Valente, Pepe Baiad, secretário da regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de relações internacionais da frente ampla do Uruguai, Emir Sader, cientista político, que aqui todos nós conhecemos bem, a advogada Valesca Zanin, o advogado Cristiano Zanin e Pablo Ángel Gutierrez Colantuono, membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Para quem não me conhece, eu sou Rosana Ramos, sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Antes de abrir para o companheiro Rui dar uma saudação e para a companheira Mônica, os companheiros vão fazer uma saudação, nós estamos no meio do Congresso, do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, eles terão que, por força de tarefas, se retirar logo em seguida e nós prosseguiremos aqui com a conferência. Quem desejar ter a tradução simultânea, aqui à nossa esquerda, no salão ao lado, pode retirar o equipamento para a tradução, tanto do espanhol e para inglês. Então, quem tem que levar um documento, deixar o documento lá e no final da conferência entregar, retirar o documento e entregar os audíferos. Essa conferência, ela está sendo transmitida pela Fundação Perseu Abramo. Então, no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo, é possível ver os links que dão acesso à transmissão em português, espanhol e inglês. Então, é importante que as pessoas aqui também possam, as companheiras e companheiras possam transmitir, divulgar esses links para os seus contatos, para as suas redes sociais, para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas. A gente sabe também que tem companheiros no exterior e é importante que a gente faça essa divulgação. Então, eu vou passar agora a palavra para o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Rosana, eu queria pedir só para a gente fazer uma inversão. Nós temos uma mulher presidindo os trabalhos. Temos uma secretária de Relações Internacionais, que é a companheira Mônica Valente. Eu acho que as mulheres também aqui devem ter precedência e devem abrir essa sessão. Então, eu falo depois da Mônica. Então, a secretária de Relações Internacionais, Mônica Valente. Muito obrigada, Rui. E eu acho que isso valoriza muito esse espaço de luta, de conquista e de debate interno no PT, da luta das mulheres petistas e do próprio PT para o fim da discriminação das mulheres, uma luta histórica do nosso partido e das mulheres do nosso partido. Então, eu queria agradecer ao Rui por essa gentileza. Eu queria fazer uma primeira sugestão, é que tem bastante gente espalhada e como essa luz fica aqui no nosso rosto, a gente não vê quantas pessoas estão. Se as pessoas quiserem se aproximar mais aqui da mesa, ficaria um ambiente mais aconchegante para o debate que a gente vai fazer. E, por fim, nessas considerações iniciais, agradecer, em nome da Secretaria de Relações Internacionais, à Fundação Perseu Abramo por essa parceria, aqui nessa conferência, durante o nosso Congresso. Esse procedimento, essa prática, foi inaugurado no Congresso de Salvador, quando também nós fizemos, em 2015, quando também nós fizemos uma conferência internacional dentro da programação do próprio Congresso, como parte da programação do próprio Congresso, valorizando a tradição internacionalista do nosso partido, mas também considerando que os debates e as reflexões sobre política internacional, sobre os grandes temas que a humanidade enfrenta, os desafios que estão colocados para partidos de esquerda, como o PT, e os partidos que são nossos amigos no mundo todo, seja cada vez mais uma prática dos nossos momentos de reflexão, de debate, como são os nossos congressos e como está sendo esse. E queria agradecer muito à Fundação Perseu Abramo, por nos ajudar nesse processo, por trabalhar na elaboração da própria conferência, e por nos ajudar também a fazer essa divulgação internacional, como está sendo feita hoje, sobre esse que é um dos temas mais importantes que nós vivemos aqui na América Latina. Os golpes de novo tipo na América Latina, que já é algo que nós vimos discutindo, vimos observando, discutindo nos nossos fóruns partidários, seja no nosso partido, seja nas organizações de partidos, organizações internacionais de partidos, em especial no Foro de São Paulo, do qual o PT participa desde a sua fundação, mais especificamente como nós estamos no Brasil, nossa sugestão junto à Fundação Perseu Abramo é que nós fizéssemos essa análise na América Latina, mas que pudéssemos focalizar também especificamente o caso Lula como um dos exemplos da continuidade aqui do golpe na América Latina. E para isso a gente conta com conferencistas do mais alto nível, da mais profunda reflexão sobre esse tema, que é um tema novo, em certa medida, do ponto de vista histórico, aqui na América Latina. Nós, nossos países latino-americanos, grande parte deles, saímos de ditaduras militares, de golpes militares, e agora vivemos, desde o caso de Honduras e Paraguai, agora no Brasil, vivemos esses golpes de novo tipo. É importante que a gente reflita sobre eles, quais são os seus mecanismos, os seus interesses, os seus protagonistas, para que a gente possa não só resistir, mas como também derrotar esses que têm sido ataques a uma democracia que tão duramente nós conquistamos na América Latina. Então, mais uma vez, agradecendo a Fundação Perseu Abramo. E queria também agradecer a todos os nossos convidados e convidadas internacionais que estão aqui participando dessa conferência conosco. São cerca de 70 convidados internacionais de 28 países e que nos honram com a presença durante o nosso congresso, participaram ontem da abertura, hoje participaram durante o período da manhã de um bate-papo com o presidente Lula e agora estão participando dessa conferência conosco. E também agradecer a todos os militantes do PT, do Brasil, mas também de fora do Brasil. Eu sei que muitos deles podem estar nos ouvindo, nós temos algumas companheiras militantes petistas do exterior, de Madrid, de Paris, a Carla Sanfelice e a Suzete, que são militantes do PT em Paris, estão aqui, e a Edneia e a Enesseia de Madrid, que também estão aqui conosco. Mas eu sei que certamente muitos desses companheiros e companheiras estão nos assistindo pela TV FPA e fazer um agradecimento especial a essas companheiras e esses companheiros militantes do PT no exterior, que tiveram uma destacada, tiveram e têm e terão uma destacada atuação na luta de denúncia contra o impeachment, contra o golpe, e que muito nos ajudou a dar visibilidade e a contar a verdadeira história do que estava acontecendo no Brasil, no processo do impeachment da presidenta Dilma, nos países onde essas pessoas vivem, esses militantes valorosos vivem. porque romper o cerco da mídia golpista, seja no Brasil, seja fora do Brasil, é muito difícil. E se não fosse o trabalho dessa militância no exterior, que é uma militância petista, mas que foi agregando pessoas e democratas, sejam brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, e não só, mas dos países onde, habitantes dos países onde eles vivem, onde essas pessoas vivem, isso foi muito importante para a gente quebrar esse círculo, esse círculo em que a mídia golpista sempre quis nos manter aqui no Brasil. Foi muito importante porque foi a partir dessa ação internacional, que começou a ter repercussão na mídia internacional, que a mídia nacional, durante o processo do golpe, passou a ter que dar publicidade a esse debate, à nossa versão e ao contraditório, ao direito de defesa. Então, com isso, aqui eu encerro. Espero que seja uma conferência bastante, de muita utilidade, bastante, que tenha, traga bastante informações, seja para os nossos delegados e delegadas que aqui estão, e também para os nossos convidados e convidadas internacionais. Muito obrigada. Uma boa conferência para nós todos. Rui, antes de te chamar, eu quero fazer um registro. A Fundação Peseu Abamo tem uma área de cooperação internacional que é coordenada por dois diretores, por mim e pelo Arthur Henrique, que está ali. Levanta aí, Arthur. O Arthur foi presidente nacional da CUT, ele está na área da tarefa hoje da comissão de sistematização, muito provavelmente vai virar à noite trabalhando, mas, no que puder, ele vai acompanhar aí, mas vai ter que sair em algum momento, não é, Arthur? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes, todos os companheiros. Já que a Rosana lembrou ali a presença do Arthur, eu vou lembrar ali também a presença do Marco Aurélio Garcia, do Luiz Dulce, que já foram secretários de Relações Internacionais, entre outras contribuições que deram para o nosso partido e para os nossos governos também. Então, ali atentamente acompanhando essa conferência. Eu vi também a nossa senadora Regina, ali do Piauí. Tem uma luz aqui, se eu omitir alguém, estava vendo aqui a companheira Glaise Hoffman também, estava aqui na frente, que é líder da nossa bancada no Senado. Cadê a Glaise? Estava aí assistindo também. E a nossa Benedita da Silva, nossa deputada federal, valorosa guerreira, representante do Rio de Janeiro, dos negros e das negras e do PT como um todo. Quero saudar os nossos convidados das delegações internacionais. Estivemos com vocês hoje de manhã numa reunião extremamente proveitosa, porque além de ouvir o presidente Lula, nós tivemos a oportunidade de ouvir a muitos e muitas de vocês também. E agradecemos mais uma vez a solidariedade manifesta, que já se expressava pela presença, mas isso foi verbalmente declarado e com os olhares, com entusiasmo, nós nos sentimos ainda mais confortados com esses gestos de solidariedade internacional. Quero saudar o Pepe Baiarte, que esteve conosco, secretário da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Nosso companheiro Emir Sader, está aqui à minha esquerda, só geograficamente aqui, que tem um livro, um dos livros importantes agora, As Vias Abertas da América Latina, Não as Veias, as Vias, os Caminhos, que veio contribuir conosco aqui também. Pode fazer um merchandising do seu livro aí. Aqui, olha. O fim dos sete ensaios em busca de uma resposta. Saudar Valesca Zanin, advogada que tem feito uma defesa jurídica e política do companheiro Lula. Fazendo relações internacionais, pleiteando junto à ONU. Então, a Valesca está aqui conosco. Já esteve em vários momentos e, além de advogada, eu a considero uma militante das causas da democracia e da liberdade. Ao seu lado, o Cristiano Zanin. Que aparecia ali como um jovem advogado, o pessoal falava, pô, mas para defender o Lula, um cara tão jovem e tal. E, pelo seu trabalho, pela sua coragem, virou quase um ídolo dos petistas hoje, pelo trabalho que vem fazendo. Olha aí, olha. Obrigado, viu, Cristiano, por tudo que você tem feito. A Valesca também. Saudar o Pablo Ángel Gutierrez Colantono, que é membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Obrigado também pela sua presença. Bom, a Rosana e a Mônica, eu já tinha saudado antes. Eu vou ser breve, porque já falei muito hoje de manhã, mas o tema, os golpes de novo tipo na América Latina, o caso Lula. Golpe é golpe. Golpe de novo tipo continua sendo golpe. E nós vivemos dois tipos de golpe aqui, que eu pude presenciar, já que o golpe do Estado Novo e tal, esse não tinha nascido ainda. Mas o golpe de 64 foi um golpe cruel, que ceifou vidas, promoveu a tortura, o exílio, um período terrível da nossa história, que muitos chamam de anos de chumbo, eu digo anos de morte, degredo, tortura, e que nunca mais podem se repetir no nosso país. O golpe de agora é um golpe que aparece com uma suavidade extraordinária, porque o Congresso está funcionando, dizem que há liberdade de imprensa, quando nós temos um oligopólio da mídia, que manipula, distorce, escamoteia informação, faz ideologia através do noticiário e das novelas, inclusive. E passa para a população a ideia de que tudo transcorre na normalidade, quando, na verdade, nós estamos vendo passo a passo o cancelamento de direitos longamente conquistados, a violação da soberania nacional, a entrega dos ares e das terras para os estrangeiros, a disseminação do ódio e da intolerância, que se manifesta desde o massacre de trabalhadores sem terra, pequenos poceiros, até o massacre da juventude negra nas periferias das grandes cidades, e políticas higienistas praticadas por políticos que se dizem gestores e pretendem até ocupar a presidência da República. O habeas corpus está quase banido do país, as detenções prolongadas para forçar delações são uma forma de tortura disfarçada e o congelamento da Constituição, através da Emenda 95, por 20 anos, praticamente vai agravar as questões sociais, o aprofundamento da desigualdade social e da crise aqui no país. Então, isso está se dando na escala de vários países, e acho que não só no continente, mas se propaga também pela Europa. Então, é algo que nos preocupa. São golpes, muitas vezes, de mão no parlamento, e golpes que vão... Aqui nós estamos prestes a ter um golpe dentro do golpe, porque o presidente usurpador está praticamente inviabilizado pelas denúncias de corrupção e tenta se sustentar dizendo que a economia vai bem e que vai melhorar. E caso ele saia, já há um ensaio das classes dominantes para fazerem uma eleição indireta, que a gente considera também um golpe. Então, é preciso valorizar a democracia, defender a democracia, e não simplesmente a democracia representativa, que é importante, mas criar mecanismos para que o povo cada vez mais possa se organizar, possa se manifestar, e que os governos populares possam ter uma governabilidade social, e não apenas depender de acordos no parlamento, que muitas vezes nos obrigam a rebaixar os programas através dos quais nós somos eleitos. Então, eu acho que esse debate, organizado pela Fundação Perseu Abram, pode trazer, e eu tenho certeza que trará, através da intervenção dos nossos debatedores, novas contribuições para a gente entender melhor o que se passa, e ao conhecer melhor, poder barrá-los e transitar para outros caminhos, quem sabe esses caminhos que o EMI sugere aqui, que sejam abertos para todos nós. Então, espero que façam aqui um bom debate, deixo aqui a saudação do Partido dos Trabalhadores, e mais uma vez, agradecer a solidariedade e a presença de todos e de todas vocês aqui. Obrigada, Rui. A crise do capitalismo, em 2008, que atingiu os países desenvolvidos, houve impactos negativos e bastante importantes na América Latina, e produziu esses efeitos, essas desarticulações e essa ofensiva, como o Rui já falou, o que nós temos chamado de golpes de novo tipo, com características muito definidas, que, diferente do século XX, que os golpes da força, esses novos golpes de novo tipo, particularmente na América Latina, em menos de 10 anos tivemos 3 golpes, Honduras, Paraguai, e agora no Brasil, impõe quase que uma articulação entre alguns setores, que é o golpe, ele é permitido porque tem a participação de uma mídia, de uma imprensa, de um monopolista em quase todos esses países, com a ajuda do judiciário, isso se verificou nesses três países, e os nossos conferencistas terão oportunidade de, creio eu, de explicitar, e também a articulação das elites e a perseguição de seus dirigentes e dos movimentos sociais e das organizações civis. Então, creio que nessa conferência vamos abordar também a questão da democracia, porque as contradições entre o capitalismo e a democracia, a medida em que você propõe políticas de redistribuição ou de superação das desigualdades, o confronto com o capitalismo, com o poder das elites, ele se torna quase que inevitável. Então, eu vou chamar agora para fazer a nossa primeira, para ter a nossa primeira intervenção, o Pepe Bayard, que, como eu já disse, eu vou dizer novamente aqui, repetir, é secretário da Regional do Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado à Fundação Perseu Abramo e à Secretaria de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores do Brasil. Eu vou fazer uma intervenção. Me falaram que eu tinha 15 minutos, então eu vou falar rápido. Eu lamento muito pelos companheiros brasileiros que não foram pegar o equipamento de tradução, porque pode ser difícil para os tradutores e principalmente para aqueles que estão ouvindo e não entendem efluentemente o espanhol. Mas aí, em 15 minutos, eu tenho que falar muito rápido. Então, em segundo lugar, vocês estão no sexto congresso e eu espero que os companheiros do Partido dos Trabalhadores do Brasil tenham, claro, duas coisas. Em primeiro lugar, estamos falando do maior partido de esquerda da região da América Latina. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como disse Henri Quincele, eu compartilho disso que eu vou dizer. Onde o Brasil vai, vai também à América Latina. Para onde vai o Brasil? Então, é assim. As responsabilidades podem incidir. E isso é muito importante. Eu espero que o Partido dos Trabalhadores do Brasil esteja à altura dessa responsabilidade. Dito isto, eu gostaria de esclarecer o contexto no qual foram acontecendo esses dados, esses golpes de Estados que nós chamamos de suaves ou leves. Primeiro, a queda do socialismo real e o suposto fim da história que caracterizou a primeira ou a última década do século XX. Houve uma consolidação de políticas neoliberais que impactaram fortemente. Elas começaram já desde muito tempo e foram se consolidando durante os governos de Reagan e de Thatcher, Estados Unidos e Reino Unido particularmente. Isso se cristalizou naquilo que se ficou conhecido como consenso de Washington. Então, essas políticas liberais impactaram econômica e socialmente de forma negativa na região e no mundo. Isso significou privatizar as empresas públicas, a abertura comercial para as importações, a reorganização dos métodos de trabalho, das legislações trabalhistas e fiscais e também a segurança jurídica para questões empresariais. Então, esse sistema contou com o apoio de organismos financeiros internacionais a fim de que estes alcançassem empréstimos do FMI e do Banco Mundial. Essa queda do socialismo real acabou com a dicotomia entre leste e oeste. As consequências dessas medidas do consenso de Washington e a crise financeira a partir da década dos 90, a perda de credibilidade dos partidos políticos que estavam com uma hegemonia grande no interior da sociedade latino-americana durante a segunda metade do século XX. Tudo isso permitiu que os progressistas e os partidos de esquerda fossem aos processos eleitorais. Muitos processos se concentraram nos processos econômicos, na redistribuição da riqueza, no papel reitor do Estado, na luta contra a pobreza, no aumento da soberania, quanto a assuntos econômicos e... Os governos, desde o ano 98, chegaram em Presidente Chávez, na Venezuela, Lula, no Brasil, nos anos 2000, também Kirchner, na Argentina, Tabaré Vásquez, no Uruguai, Rafael Correa, em 2006, no Equador, Evo Morales, em 2006, em Bolívia, Fernando Lugo, em 2009, no Paraguai, Bachelet, em 2006, no Chile e na América Central. Voltaram, então, os governos da Frente Sandinista, com Daniel Ortega, na Nicarágua, e o FNN, com Maurício Flames, em El Salvador. Por outro lado, Honduras, Celaya, passou por uma questão particular, porque ele vinha do Partido Liberal, vinha do Partido Liberal com antecedentes históricos, dentro da realidade andurenha, e entrou no governo. E, a partir desse Partido Histórico, ele começou a fazer uma virada rumo ao progressismo na sua gestão governamental. Então, nesse contexto, em 2005, em Mar del Plata, o projeto da área de livre comércio das Américas, que impulsionava os Estados Unidos, ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho a instância do presidente Kirchner, Lula, Chávez, Tabaré Vásquez, do presidente Duarte do Paraguai, que não vinha da esquerda, mas vinha de um partido conservador do Paraguai. E foi aberto, então, um novo período, caracterizado pela criação de instituições supranacionais de coordenação política sem a presença dos Estados Unidos. Surgiu a Unasur, em maio de 2008, e entrou em vigência plena em agosto de 2011. Este foi um espaço de coordenação política sem a presença dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2010, foi criada a CELAC, e isso ficou constituído definitivamente em dezembro de 2011. A partir de 2008, então, tudo que era uma sigla que pretendia determinar a presença dos países emergentes, os BRICS, ficou constituída a partir de 2008. Este cenário dos países latino-americanos do princípio do século XXI, não coincidia, não permitia que a América Latina fosse a parte de trás dos Estados Unidos, a parte dos fundos dos Estados Unidos. Então, alguém no Departamento do Estado ou no Pentágono passou pelo escritório onde estavam seus colegas ali reunidos, olhou o mapa da América Latina e possivelmente disse, dizeram que a América Latina era o pátio dos fundos, o quintal dos fundos dos Estados Unidos, mas isso continua sendo assim. Alguém deve ter perguntado o que você está dizendo. Então, na verdade, todo esse mapa de quintal dos fundos foi mudando durante esse período. E isto deve nos levar a fazer alguns questionamentos, porque os tigres não se tornam vegetarianos. Então, os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano e as elites dominantes que controlaram as decisões políticas e econômicas durante 200 anos, de vida independente, durante 400 anos, desde o início da colonização, elas não iriam, essas elites, aceitar pacificamente esta realidade. Então, vamos falar dos golpes suaves ou leves e vamos identificar que o inimigo continua apostando por uma estratégia. Mas nós temos a obrigação de analisar quais foram os nossos erros, qual foi a nossa falta de audácia para desenvolver políticas, porque no campo de batalha, dois lados disputam. E também o jogo da política é assim. Então, temos a obrigação de fazer uma reflexão. Eu vou falar dos golpes leves ou brandos e eu não quero que ninguém depois venha me dizer ah, mas também houve errores da esquerda. Ok, houve e nós precisamos nos responsabilizar pela vontade política, mas não queremos cair na estratégia do adversário. Então, para retomar o controle político e econômico, Estados Unidos e as elites que removeram muitos governos, precisávamos conhecer essas estratégias deles. E para isto, eu vou falar da formulação de Jinjad, que vocês podem conseguir pelo governo. E também devemos fazer algumas avaliações a esse respeito. Jinjad, ele falou sobre as mudanças das armas psicológicas, sociais e econômicas que são usadas na atualidade. E ele coloca uma premissa. Se nos governos os sujeitos não são livres, não há poder real. Então, dentro da ditadura e democracia, ele descreve mais de quase 200 métodos de se derrotar governos a partir de golpes suaves ou leves. Esses golpes se dão a partir de várias medidas. Então, pensemos o que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje em outros países da América Latina. Há cinco passos para fazer esse trabalho de derrubar esses governos. Eu vou falar até de um passo zero, anterior a esses cinco passos. Então, seria os cinco passos mais o anexo do Pepe, Pepe Bayard, que sou eu. Então, o que diz esse importante pensador político? No passo zero está a deslegitimação na origem. Ou seja, um presidente de esquerda progressista chega até o governo e o primeiro que a direita faz, a primeira coisa que a direita faz é questionar a legitimidade do triunfo que aquele parlamentar ou aquele presidente teve nas urnas. Isso foi feito no Equador, foi feito com a presidenta Dilma também. Então, a primeira coisa que fazem é deslegitimar o triunfo na origem. E isso tem um fundamento. Se este presidente não está legitimado, ele não será reconhecido e os golpistas vão levar adiante as suas ações planejadas. O outro passo... A primeira etapa seria ações para promover esse clima de mal-estar. E também aqui se destacam ações de denúncia de corrupção e promoção de intrigas. A segunda etapa é desenvolver campanha em defesa da liberdade de meios e de direitos humanos, acompanhando isto com ações de totalitarismo do governo que está no poder. Terceira etapa. Essa fase tem a ver com a luta ativa por reivindicações políticas e sociais e na promoção de manifestações e protestos violentos, ameaçando as instituições. A quarta etapa. Aqui, operações de guerra psicológica, desestabilização do governo, criando um clima de inestabilidade. Quinta etapa e final, forçar a renúncia do presidente a partir de revoltas nas ruas para controlar as instituições, mantendo pressão nas ruas para uma intervenção militar enquanto se desenvolve uma guerra civil no país. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa região não é uma pura coincidência. Isso é parte de um plano ativo de desestabilização para derrubar governos de natureza progressista. Já como eu não tenho mais tempo, eu quero colocar aqui apenas um comentário mais, que é o plano Atlanta. Esse plano foi denunciado por Manuel Picharro, presidente da COPAL, comissão permanente dos partidos políticos da América Latina e Caribe. Eles denunciam que foram convocados à direita, pessoas da direita, com um discurso... Houve um discurso diferente daquele que se esperava pelo pessoal da direita. Então, ele foi convidado, mas depois foi retirado da tribuna. Ele foi convidado no Marriott de Atlanta, em 2012. E o Picharro, o Manolo Picharro, o Pichardo, ele fala que nesse hotel onde se filmou um filme, foram reunidos ex-presidentes latino-americanos. E dentre estes, um que conhecemos muito, os uruguaios conhecemos muito, ele é parte da direita articulada na região, ele se juntou ali nesse hotel e disse como não podemos ganhar desses comunistas pela via eleitoral, eu vou compartilhar com os senhores o que segue. Esse é o meu alarme que está disparando aqui, eu coloquei para marcar o meu tempo. E o Pichardo resume, então, os passos. Ele fala da campanha de descrédito contra as orientações de esquerda. E dizia também que contavam com meios de comunicação, e mencionou alguns deles. O Pichardo também falou da manobra dos meios, ou midiática, em processos judiciais também, para terminar com esses mandatos presidenciais em países. Então, não é uma pura coincidência. Falando da segunda etapa do plano, também algumas pessoas mencionaram indivíduos ligados às instituições judiciais da região, que colaborariam para esses golpes leves ou brandos, denunciando escândalos de corrupção e comportamentos da vida íntima dos líderes progressistas, inclusive envolvendo familiares, amigos e agregados desses líderes políticos de esquerda. Agora, eu vou terminar falando que o curso, então, dessa estratégia articulada da direita, eles se articulam, nós também nos articulamos com legitimidade, a partir de 90, no Foro de São Paulo, e viemos nos articulando legitimamente, nós já trocamos muitas experiências com o Marco Aurélio, com o Oviedo, nós já nos articulamos a partir de políticas. E eles também se articulam, nós articulamos políticas para preencher com governos políticos legítimos. E eles estão articulando conspirações, conspirações para derrubar os nossos governos. E praticam essas políticas de forma articulada. Então, acreditem, quem acredita nos reis magos, que deixem seus sapatinhos ali no 5 de janeiro, ok? Mas, toda essa questão que está vinculada com a estratégia que adotamos, manda que tenhamos cuidados. Eu termino falando uma última coisa, vivemos com governos progressistas durante 15 anos de maior estabilidade política, em 200 anos de história política independente. Nós fomos partícipes dessa estabilidade, não só os partidos de esquerda, nós também nos articulamos com partidos de direita para dar estabilidade para a nossa região. E criamos condições para que a paz na Colômbia pudesse se estabelecer e se desenvolver. Isso também nós apoiamos, mas o que acontece hoje na Venezuela, para além de qualquer crítica legítima, que como companheiros possamos discutir, o que está acontecendo na Venezuela tem a ver com uma estratégia muito perigosa. Não se trata da Revolução Laranja da Ucrânia, ok? Não é a substituição somente de um governo. É a desestabilização regional para haver controle sobre recursos energéticos. Então, se estão desestabilizando a Venezuela, vamos ter depois que enfrentar uma situação muito crítica, que não será enfrentada somente pelos venezuelanos, será enfrentada por todos os latino-americanos. Então, tenhamos isso em conta. Devemos seguir insistindo no diálogo e na solução política deste conflito sob pena de termos que lamentar muito depois, no futuro. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite, queridas companheiras, queridos companheiros militantes do PT. Eu também sou militante do PT, com muito orgulho e com muito amor. O golpe no Brasil se situa no marco de uma nova situação política internacional. O golpe, somado ao Brexit na Grã-Bretanha, a eleição do Trump nos Estados Unidos configura uma profunda, extensa crise da democracia no mundo. Da democracia liberal. Aquela que teve legitimidade, foi praticamente a definição de democracia, era a democracia liberal. Tem eleição cada tanto tempo? Tem. Tem pluralidade de partidos? Tem. Tem separação de executivos e exercícios? Tem. Tem imprensa livre? Livre eu queria dizer privada. Então, carinho, democracia. Essa democracia está em crise profunda. Estados Unidos, América Latina, Europa, África do Sul, Índia. Faz parte desse processo o golpe no Brasil. Que tem vários fatores que se reproduzem, todos em alguns países, outros em outros países. O elemento mais de fundo tem a ver com a emergência do neoliberalismo. O neoliberalismo trouxe a hegemonia do capital financeiro sob a modalidade especulativa. Não é mais o capital financeiro que financia a produção, o consumo, a pesquisa. Capital financeiro que vive da dívida de governos, de empresas, de famílias, de pessoas. Portanto, se enriquece cada vez mais, quanto maior a crise, maior a recessão, maior o endividamento. Esse setor se tornou hegemônico no capitalismo mundial, na era do neoliberalismo. E ele influencia diretamente, deslegitimando os governos. Porque ele monopoliza o poder de decisão sobre elementos econômicos fundamentais. Esvaziando o poder dos governos e estados de definirem política econômica. Frequentemente o Banco Central se torna independente, digamos, o que significa associado diretamente a eles. Mesmo quando não são formalmente independentes, eles têm um poder enorme de pressão. Viu-se a duríssima luta da presidenta Dilma no começo do seu primeiro mandato para tentar baixar taxa de juros a níveis internacionais e dar um golpe duro na especulação financeira. A resistência dura que ela teve não conseguiu, se reverteu e se gera esse mecanismo vicioso em que os empresários vão investir na especulação financeira e os nossos próprios governos mantêm taxas de juros altas, favorecendo esse círculo vicioso negativo. Esse é um elemento presente praticamente no mundo inteiro, porque é um fenômeno globalizado pelo neoliberalismo. Financiarização da economia, esvaziamento de poder de decisão ou enfraquecimento de decisão dos governos. O segundo elemento é um elemento que vai ser falado muito melhor pelos nossos companheiros juristas aqui, que é o problema da judicialização da política. Esvaziamento de instâncias eleitas pelo povo, seja governos, seja executivo, seja legislativo, transferindo decisões para instâncias do judiciário. O golpe brasileiro foi um caso escandaloso disso, em que o judiciário atuou pela ausência, pela não decisão, pela não participação. Mas existe um mecanismo geral, e Lava Jato tem a ver com isso, de judicialização da política. São dois elementos presentes em muitos dos fenômenos de esvaziamento, de enfraquecimento da democracia no mundo. Particularmente naqueles em que já houve golpes brancos. No caso de Honduras e no caso do Paraguai, foi um processo de, o terceiro elemento que eu vou citar, do poder dos meios privados de comunicação e da judicialização da política. O terceiro elemento também é globalizado, que é a capacidade de formar a opinião pública através de poucos mecanismos, poucas instâncias, poucas empresas privadas de comunicação. As eleições brasileiras no ano passado, em 2014, foram uma prova evidente disso. Aonde os meios de comunicação tiveram um poder determinante no centro-sul do Brasil, nós perdemos feio. Um candidato de merda como o Aécio teve mais de 50 milhões de votos, dos quais provavelmente uns 30 milhões são setores populares que nós não pudemos convencê-los que tinham melhorado de vida graças ao nosso governo. Quando a Dilma ganhou a eleição, no fim de 2014, 76% dos brasileiros aceitavam que sua vida tinha melhorado de 2003 para frente. Nós tivemos 51%, 53%, podíamos ter tido muito mais. Na hora do golpe, esses 70 e tantos tinham diminuído a menos da metade. Os meios de comunicação tiveram o poder de apagar na cabeça das pessoas que a sua vida tinha melhorado. E aí se transformou, o tema fundamental já não era social, o tema fundamental era o tema da corrupção. No final do ano passado, isso começou a mudar. Conforme esse governo começou a caçar direitos dos trabalhadores, começou a subir. E subindo o Lula. Vocês sabem que o povo brasileiro era um povo muito sentimental, muito emotivo, e apareceu uma categoria que os estatistas, os pesquisadores, não sabiam entender. A categoria saudades do Lula. Aí começaram a fazer análise em aquário, pegar pessoas de vários setores sociais para entender essa categoria incompreensível à luz dos manuais, que é a saudade do Lula, que é um problema sentimental do povo brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que a Dilma ganhou porque, contando o interior de Minas e da Bahia para frente, nós tivemos 70% de votos. Então, onde a vida das pessoas mudou tão radicalmente, os meios de comunicação tiveram um efeito menor. Mas nós perdemos a opinião pública. E esse é um fator determinante em escala mundial. A derrota no referendo que o Evo Morales perdeu na Bolívia foi um escândalo de forjar uma telenovela espetacular. O índio, o grande líder nacional, teria tido uma amante loira, com a qual teria tido um filho, da qual ele não saberia o destino. Espetacular, uma telenovela formidável, né? E foi tudo absolutamente forjado, do começo ao fim. Mas é um poder de impor versões, relatos que acabam afetando. Isso gera essa chamada crise da democracia no mundo, na qual nós estamos diretamente afetados. Eu acho que as teorias do Estado de Exceção têm a ver, mas é preciso levar em conta, que o Estado de Exceção era o golpe de 64. Fechar todos os espaços, não haver possibilidade. Somos jogados, de alguma maneira, na clandestinidade, porque não havia alternativa de espaço. Basta dizer, nos lembramos quem era naquela época, que a Frente Democrática de Resistência continha Carlos Lacerda, Juscelino que sobrevivia, Ademar de Barros, não era um convite muito glorioso para lutar na legalidade. Então, na verdade, aquele era o Estado de Exceção. O que a gente tem agora é excessivo falar de Estado de Exceção. Significaria fechar todos os espaços. O livro do Serrano, que é muito bom, usa citações do Paulo Arantes, que é um pensador de outra esquerda, que considera que toda a transição democrática foi uma farsa no Brasil. É uma visão absolutamente intelectualizada, não consegue explicar as transformações que o Brasil e outros países tiveram nessa época. Então, nós não podemos falar de Estado de Exceção. Regime de Exceção contraditório. Não haveria isso que estamos fazendo aqui se houvesse um Estado de Exceção. Todos os espaços estariam fechados. Então, há elementos fortes de exceção. A teoria de exceção se reproduz aqui nas palavras daqueles juízes que dizem vivemos uma situação excepcional, que nos autoriza a tomar medidas excepcionais. Portanto, violando o Estado de Direito, propondo aquelas medidas no Congresso, que chegavam até a legalizar, de alguma maneira, a tortura e tudo mais. Essa teoria da excepcionalidade, em outras circunstâncias, foram outros setores. Hoje, os criminosos são os petistas, os petralhas. Houve uma corrupção tão sistêmica que eles querem reescrever a história do Brasil. Tudo que a gente viveu nesse período seria deslegitimado porque foi financiado com dinheiro da corrupção das estatais, particularmente da Petrobras. Essa é a ideia da... Eu perguntava como é que os juízes reagem à ideia de que estão violando todas as normas elementais. A primeira delas é um juiz só deveria falar nos autos. Não deveria falar pelos cotovelos em todos os lugares. Mas eles justificam isso por quê? Porque é uma enfermidade, uma doença tão sistematizada, com setores tão poderosos, que é preciso mobilizar a opinião pública para poder combater. Até nisso, a teoria da excepcionalidade permite que o judiciário tome atitudes dessa ordem. Eles são militantes políticos. Não bastasse ter participado de mobilizações, de convescotes e tudo mais. Essa gravação particular do Gilmar conversando com o Aécio é uma conversa de membros de uma bancada do Senado. Já conversou com o voto de não sei quem? Porque é uma coisa de um grau de promiscuidade, de falta de isenção escandalosa. Além do mais, eles vão falar muito melhor, quer dizer, a pessoa que é a menos isenta do mundo monta o processo, organiza as delações premiadas, acusa, particularmente, o Lula, quer ter o direito de julgar o Lula e quando se questiona da sua isenção, ele decide que ele não é isento. É como dizer, não, o Lula não é corintiano. Alguma coisa dessa ordem, que está inerente no comportamento deles. Então, um mecanismo absolutamente viciado que está esvaziando a democracia brasileira. A República Brasileira, de alguma maneira, acabou. Porque uma presidenta reeleita com voto popular foi impedida de governar sem ter crime de responsabilidade. O Congresso, sem ter direito, sem ter poderes, sem ter provas, caça o direito dela. E o judiciário olha para o outro lado. Entre as coisas mais escandalosas dessa ausência, o judiciário podia olhar, ele tem que zelar pela Constituição e dizer, bom, há crime de responsabilidade, estou de acordo com o Congresso. Mas nem isso fizeram. Julgaram um montão e disseram que estavam ocupados. Julgaram até o direito de vender pipoca no cinema. E não julgaram, não se opinaram sobre a decisão mais grave do Congresso brasileiro. E, além do mais, a Folha de São Paulo noticiou que durante os intervalos das sessões em que o Lewandowski presidia o Senado, a fase final do golpe, nos intervalos ele fazia lobby com os senadores pelos 41% de aumento que o Eduardo Cunha tinha dado para eles. Um grau de degradação terrível do judiciário que a gente supunha que tinha algum grau de isenção. Como é que eu tenho? É uma situação nova. É uma situação inédita. Nós estamos enfrentando com dificuldades porque eles montaram uma armadilha que coloca, de alguma maneira, na mão dos setores do judiciário o direito de decidir quem vai e quem não vai participar do processo. Mas nós ganhamos o direito de disputar o governo de novo. Nós estávamos em uma situação de defensiva absoluta. Combinando a mobilização popular, combinando as contradições e a debilidade de um governo que não foi eleito, a incompetência da sua política econômica, hoje está de novo em questão a disputa hegemônica no Brasil. Estou de acordo com que o Brasil é decisivo nisso tudo, não só pelo peso do Brasil, mas é porque eles têm o neoliberalismo, a restauração neoliberal é mais frágil. Não foram eleitos, estão fazendo tal qual na Argentina uma política econômica dura e pura como nos anos 80 e 90, não se dão conta de que esse modelo fracassou e o outro modelo teve sucesso e, além do mais, são absolutamente corruptos. E, do nosso lado, temos um movimento popular absolutamente unificado, forte e com uma liderança inquestionável. Então, a disputa daqui até o fim do ano que vem no Brasil é uma disputa que decide o futuro nosso na primeira metade do século, mas decide também o destino da América Latina, porque eles são mais frágeis no Brasil do que em outros lugares. E se o Brasil se somar à Argentina decididamente, definitivamente, numa linha de restauração neoliberal, afeta o conjunto do continente. Se nós recuperarmos o governo com uma alternativa popular, certamente a própria Argentina vai ser fragilizada para tocar essa política, uma política de direita, e na OEA se desfaz, em parte, essa aliança que está tentando asfixiar a Venezuela. Infelizmente, tal qual saiu no fim do ano passado um manifesto de intelectuais latino-americanos, europeus, criticando o governo do Rafael Correia, há dois meses da campanha eleitoral, em que a alternativa a Lenin Moreno, o maior banqueiro do Equador, acabou de sair na Venezuela um outro manifesto com muitas das mesmas pessoas intelectuais, latino-americanos, norte-americanos, europeus, dizendo que a responsabilidade da crise maior está no Estado venezuelano. Soltou-se um outro manifesto alternativo, eu convido os companheiros a assinar, podemos ter diferenças de discussão com as políticas, determinadas políticas do governo venezuelano, mas tudo está no nosso campo, no campo popular, no campo democrático, no campo antiimperialista, no campo da superação das políticas neoliberais. Nenhum intelectual esquerda deveria assinar um manifesto contra o governo chavista da Venezuela. São discussões no nosso campo. Termino dizendo, então, que nós estamos em uma situação decisiva, decisiva, nós temos meses para definir o destino do nosso país. A esquerda não está dividida, a esquerda está unificada. Só que juntando todos nós, nós ainda somos poucos em relação à massa da população. Eles nos isolaram, criaram um mecanismo de rejeição, de discriminação, que faz com que nós, talvez nós sejamos a mesma quantidade de militantes que fomos nos congressos passados. Mas a nossa influência sobre a população certamente diminuiu. Nós estamos reconstituindo agora, e o Lula é grande vertente disso, um discurso novo, um discurso de futuro. Nós estamos conseguindo deslocar o eixo da questão da corrupção no Brasil para a questão social. Já não temos que comparar nosso governo com o governo do Fernando Henrique, comparar nosso governo com o que eles estão fazendo hoje. E nós temos um elemento fundamental de ruptura do nosso isolamento, que é a liderança do Lula. Nós estamos numa luta difícil, dura, em que, infelizmente, a instância jurídica passou a ser decida, infelizmente, porque não é um setor de controle popular, não é um setor em que a soberania da população afete. Portanto, daí a importância da luta jurídica. Mas nós temos uma luta de massa, eles podem achar que vão decidir o que quiserem no papel, assinando, decretando em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Só que falta combinar com a torcida do Corinthians, com a torcida do Flamengo. Não é assim que se decide, não é assim que se tira o maior líder popular da história do Brasil da história do Brasil. E isso é uma acumulação de força que, além do mais, não depende só do Lula. A Dilma foi candidata e ganhou a eleição com todas as dificuldades. Nós temos um acúmulo histórico que estão sendo consolidados pelos nossos governos, extraordinários governos estaduais que nós temos. Então, é uma luta que está em aberto. É uma situação que está em disputa. Começou com a situação do golpe e agora se desemboca numa nova disputa de governo. Não vamos especular sobre se eles vão continuar com o Temer. Importa menos. Importa que há um consenso total e absoluto no PT. Nós não participaremos em nenhuma alternativa que não seja eleição direta, voto popular. e saudade do meu ex, saudade do Lula. Obrigada, Emir. Vou passar agora para o... Desculpa, deixa eu falar uma coisa. Só dizer que eu estou indo lançar na próxima semana esse livro As Vias Abertas da América Latina, roubado o título do querido companheiro Eduardo Galeano. É um livro sobre os seis países latino-americanos de governos progressistas e uma introdução geral do Garcia Lineira. Esta edição argentina que foi lançada no Uruguai também, saiu uma edição equatoriana, uma edição venezuelana. Estou indo na próxima semana lançar na Bolívia com o companheiro Alvaro Garcia Lineira e convidá-lo para vir ao Brasil para o lançamento do livro da edição brasileira desse livro As Vias Abertas da América Latina. Obrigado. Bom, dando também prosseguimento à propaganda, antes de chamar o Cristiano, eu quero fazer uma propaganda. As inscrições estão abertas para o curso sobre a Revolução Russa, os 100 anos da Revolução Russa. É um curso que vai ser realizado em São Paulo. Vocês receberam aí o panfletinho. As informações e inscrições estão no site da Fundação Perseu Abramo, no portal da Fundação Perseu Abramo. As inscrições vão até o dia 5 de junho, então ainda há tempo de fazer, desculpe, até o dia 9 de junho. E o curso será realizado em julho, em São Paulo. Ele é destinado para filiados e filiadas ao PT. Então, no portal do Perseu Abramo, vocês conseguem todas as informações. Antes de chamar o Cristiano Zanin, para quem é o próximo a falar, fazer a propaganda aqui do livro, que do coordenado é o Caso Lula, a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil. É um livro que tem como coordenadores o Cristiano Zanin, a Valesca Zanin e o Rafael Valim. Esse é o livro que alguns de vocês talvez já tenham conhecimento, tenham lido, mas depois a gente vê aí como é que está a disposição. E segue também a entrega dos livros da coleção Nossa América Nostra. E para quem quiser retirar, as companheiras estão ali distribuindo. E não esquecer de assinar uma lista de presença ao retirar os livros e também quem está participando aqui da nossa conferência. Então, passo agora a palavra. Eu te aviso com três minutos. Está, Cristiano? Ótimo. Bom, boa noite a todos aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar desta mesa, deste seminário. E o tema que eu vou falar hoje é sobre o Caso Lula, que é o título desse livro. Mas eu também venho aqui como um dos advogados que teve a honra de defender Dona Marisa, esposa do presidente Lula. E foi realmente algo que muito me honrou, porque ela foi injustamente acusada e, lamentavelmente, veio a falecer antes de ver a sua inocência reconhecida. E mais do que isso, mesmo depois de ter falecido, o judiciário se recusa a declarar a sua inocência. A lei prevê expressamente, o código prevê expressamente que, na hipótese de falecimento, o juiz deve decretar a absolvição sumária da pessoa que foi acusada. Mas, a despeito desta previsão legal expressa, até hoje nós não conseguimos ver a declaração da absolvição sumária da Dona Marisa. Mas eu registro que nós continuamos com os recursos cabíveis e tenho a certeza de que vamos superar essa situação, porque é uma situação que colide com o nosso direito, é uma situação que reforça um cenário bastante inadequado em relação a esses processos. Com relação ao caso Lula, eu venho, na verdade, trazer a vocês um testemunho. Um testemunho de quem, de longa data, vem acompanhando a prática de diversas violações à Constituição Federal, aos tratados internacionais e à legislação brasileira contra um cidadão, contra um ex-presidente da República, que, a despeito de não ter praticado nenhum crime, vem sendo sistematicamente acusado por meio da abertura de diversas investigações, diversos processos, que têm em comum a ausência completa de provas. São processos e procedimentos abertos apenas com o objetivo, claro, de retirar o ex-presidente Lula do seu ambiente próprio, que é a política, e tomar o seu tempo com depoimentos, audiências, enfim, algo que efetivamente não deveria existir. E qual é a base que foi feita, uma base comum feita para dar corpo a esses processos? É aquela base daquele famoso PowerPoint, que foi apresentado no dia 14 de setembro do ano passado, que atribuiu ao ex-presidente Lula a prática, ou enfim, a organização de um esquema de corrupção na Petrobras. Essa é a base comum utilizada em todos os processos. E, a partir disso, vai se atribuindo a ele propriedades que ele jamais teve. No entanto, há um dado bastante relevante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. essa base da acusação que diz respeito à Petrobras foi categoricamente desmentida, ao meu ver, por meio de duas declarações prestadas por duas das maiores empresas mundiais de auditoria. Eu falo da KPMG e da Praice. Essas duas empresas de auditoria encaminharam ao juiz Sérgio Moro recentemente dois ofícios dizendo que essas empresas como auditoras da Petrobras jamais identificaram um ato ilegal ou um ato de corrupção praticado pelo ex-presidente Lula. Então, são ofícios bastante esclarecedores. Eu peço a vocês, licença, para ler um trecho desses ofícios pela relevância do documento. Diz a KPMG num ofício aqui datado 17 de maio de 2017. Durante a realização de auditoria das demonstrações contábeis da Petrobras, que abrangeu os exercícios sociais encerrados no período de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2011, efetivada por meios de procedimentos e testes previstos nas normas profissionais de auditoria, não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na gestão da Petrobras, que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar atos ilícitos. Esse, então, é um texto que foi subscrito por uma empresa multinacional de auditoria, a KPMG, e enviado ao juiz Sérgio Moro recentemente. Há um outro ofício, também, da Praice, no qual ela diz no período em que atuamos como auditores independentes da companhia, ou seja, da Petrobras, exercícios sociais de 2012 a 2016, não foram identificados nem trazidos ao nosso conhecimento atos de corrupção ou atos ilícitos com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, portanto, esses dois documentos que eu deixo à disposição de todos vocês representam a prova inequívoca de que todas essas acusações que foram feitas com base naquele powerpoint ruíram, porque não há nenhum ato ilícito ou de corrupção que possa envolver o ex-presidente Lula. essas provas são também confirmadas pelo testemunho de mais de uma centena de pessoas que já depuseram nos processos que foram abertos contra o ex-presidente Lula. E todas elas, sem exceção, além de não terem confirmado as acusações, reconheceram que o ex-presidente jamais praticou um ato ilícito na Petrobras e também que ele não é dono dos imóveis que lhe são indevidamente atribuídos pelos acusadores. Então, esse é o quadro que hoje nós, como advogados, verificamos nesses processos e procedimentos, que é um quadro bastante diferente daquele que os acusadores buscam transmitir à população e daquele que alguns setores da imprensa também insistem em divulgar. O quadro probatório dessas ações, longe de ser desfavorável ao ex-presidente Lula, na verdade, mostram a sua inocência, mostram que ele não praticou qualquer crime. Por isso, hoje, o caso Lula, na verdade, praticamente se confunde com a defesa do Estado Democrático de Direito e com a defesa da Democracia. Por quê? São tantas as violações praticadas, tantos atos ilegais, atos que violam a Constituição e os tratados internacionais, que ainda não foram corrigidos como deveriam ter sido pelo nosso sistema recursal. Nós manejamos, nós interpusemos, nós apresentamos todos os recursos a fim de paralisar essas violações, inclusive a fim de estancar essas acusações injustas e indevidas e feitas sem provas. Mas, lamentavelmente, até o momento, não tivemos a resposta adequada do sistema recursal brasileiro. Como todos vocês tiveram conhecimento, esse quadro motivou também que nós levássemos o caso do ex-presidente Lula à ONU por meio de um comunicado feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU mostrando que ele é vítima de uma perseguição aqui no Brasil, uma perseguição que busca, como eu já disse aqui, atrapalhar ou inviabilizar a sua atividade política. Esse comunicado ainda será julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU e nós acabamos de reiterar o pedido feito em julho do ano passado no último dia 22 de maio. Esperamos realmente que a ONU possa contribuir para restaurar na sua plenitude o Estado de Direito que se encontra bastante afetado hoje aqui no Brasil como já disse aqui o Emir enfim, na sua fala fez registros importantes de como hoje o Estado de Direito a democracia vem sendo atacadas por atos ilegais que muitas vezes vem do próprio poder judiciário ou enfim, de um juiz de primeiro grau que hoje busca o reconhecimento um protagonismo que ao meu ver é incompatível com o próprio ato com a própria atividade do juiz hoje nós estamos aqui num seminário internacional eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo não reconheçam como adequada a conduta de um juiz que ao invés de julgar uma ação ao invés de analisar um processo e falar nos autos que passa a fazer manifestações públicas inclusive se dirigindo aos seus apoiadores na minha concepção quem tem apoiadores são os políticos e não os juízes é por isso que nós temos hoje essa esse esse trabalho também de expor os elementos de defesa do ex-presidente Lula porque esse caso acabou saindo efetivamente daquilo que se espera de um ambiente judicial um ambiente de serenidade de descrição e de discussão no processo nos autos para se transformar efetivamente num verdadeiro debate público em que a opinião pública passa a ser solicitada para guiar a decisão que será proferida isso dito pelo próprio magistrado enfim de primeiro grau que conduz o caso eu tenho absoluta certeza de que esse modelo ele é incompatível com as normas internacionais que devem orientar a conduta de um magistrado nenhum de vocês nem aqui no Brasil nem no exterior devem achar normal um contexto um cenário como esse nós tivemos no último dia 10 de maio lá em Curitiba uma audiência na qual o ex-presidente Lula foi ouvido e que deu bastante foi um exemplo importante de como esse processo é conduzido como essas ações são conduzidas na medida em que o ex-presidente Lula foi interrogado por quase cinco horas a respeito de temas que não tinham absolutamente nada a ver com a ação na qual ele estava se defendendo aquele ato na lei é um ato para que a pessoa possa fazer a sua autodefesa para que a pessoa possa comentar os fatos que são objeto da acusação mas naquela oportunidade o ex-presidente Lula foi indagado sobre temas absolutamente estranhos da ação inclusive chamado a dar opiniões sobre julgados que nada tem a ver com aquela ação enfim é um ambiente absolutamente incompatível com a legislação e que demonstra claramente a utilização dos meios jurídicos e do ambiente judicial para promover uma perseguição política tema inclusive que vai ser tratado aqui pela Valesca eu finalizo a minha exposição dizendo que é muito importante diante desse cenário que se criou que todos busquem saber efetivamente qual é a realidade desses processos dessas investigações qual o conteúdo que existe nesses processos quais são as provas que são produzidas para que vocês possam efetivamente fazer um juízo sem a contaminação daquilo que buscam transmitir tanto alguns atores do processo como também setores da imprensa é um é um caso que sem dúvida alguma não vai se encerrar numa decisão de primeiro grau ou de segundo grau porque é um caso com tantas violações tantas ilegalidades praticadas praticadas contra uma pessoa da projeção do ex-presidente Lula da projeção não só nacional como internacional que será um caso certamente analisado pela história nós tivemos a oportunidade eu e a Valesca de nos encontrarmos com alguns juristas internacionais que tiveram conhecimento desta perseguição que hoje o ex-presidente Lula sofre no Brasil são juristas renomados um deles o professor Ferraioli na Itália e todos eles ficam espantados em saber daquilo que hoje ocorre aqui no Brasil em relação ao ex-presidente Lula a essa perseguição o professor Ferraioli inclusive fez uma exposição no parlamento de Roma dizendo que há 50 anos atrás ele e a fundação Passo da qual ele faz parte olhavam para o Brasil com preocupação com aquilo que acontecia no regime militar e que hoje 50 anos depois eles voltam a olhar para o Brasil preocupados com a perseguição que está sendo imposta ao ex-presidente Lula então essa cena para mim marcou bastante e define hoje o que é o caso Lula e a atenção que inclusive renomados juristas internacionais estão dando ao caso e que certamente irão contribuir e apontar todas essas arbitrariedades para que num juízo histórico se reconheça aquilo que o ex-presidente Lula passa e ainda passará e aquilo que também Dona Marisa passou e infelizmente não teve a oportunidade de acompanhar o desfecho eu agradeço a todos pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer muito obrigado Obrigada Cristiano Zanin Nós vamos passar agora para a advogada Valesca Zanin Boa noite senhoras e senhores é uma honra estar aqui um convite da Secretaria de Relações Internacionais do PT e da Fundação Pessoa Abrão muito obrigada por nos dar essa chance de esclarecer o caso Lula e como ele está sendo vítima de perseguição judicial como meu colega Cristiano já esclareceu o Lula sua família nós seus advogados fomos vítimas de violação continuamos todos sendo vítimas de violações por conta da operação Lava Jato e o juiz que a conduz e muitas pessoas no mundo se espantam a tomar conhecimento das ilegalidades e arbitrariedades cometidas por essa por essa operação é um contexto absurdo de ativismo judicial ideológico que não pode ser permitido em lugar nenhum do mundo nós identificamos esse fenômeno em todas as suas dimensões e características como Lawfare Lawfare é a junção das palavras Law lei e Warfare guerra portanto criando a guerra jurídica a guerra que é política e é travada nos tribunais o Lawfare ele é em sua definição é a má utilização das leis e da sua violência para perseguição política deslegitimação de um inimigo político eleito por uma classe determinada é um ataque jurídico assimétrico portanto do mais forte para o mais fraco o conceito de Lawfare primeiro foi desenvolvido por Charles Dunlap que é da Universidade de Oxford e ele é bem voltado e bem descrito para fins militares daí nós temos o mais moderno que é o John Comoraf de Harvard que descreve que é sul-africano que descreve com propriedade todas as táticas e como essa tática de Lawfare essa guerra ela é utilizada para a deslegitimação de um inimigo político eleito que no caso aqui é o presidente Lula é importante que todo mundo esteja familiarizado com o conceito de Lawfare e como ele é lutado porque ele é identificado em todas as partes da América do Sul na África do Sul na Europa na Índia ele é um fenômeno mundial que deve deve ser estudado porque hoje em dia é a tendência da política e não do jurídico da política o Lawfare ele 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 funciona tridimensionalmente tridimensionalmente como o Warfare a primeira dimensão é a jurisdição ela é é a batalha o campo de batalha eleito pelo inimigo para lutar então da mesma maneira que no Warfare você tem a escolha geográfica de um campo de batalha ou o melhor campo de batalha para um ou outro lado no Lawfare é a jurisdição então onde essa batalha vai ser travada e tem que se observar com muito cuidado porque a jurisdição de Curitiba foi cuidadosamente escolhida para que Lula fosse deslegitimado e demonizado publicamente e não juridicamente então isso é muito deve ser objeto de mais estudos na segunda na segunda dimensão nós temos as leis que no Warfare é a arma com que se luta a batalha e no Lawfare a lei é a lei escolhida pelo inimigo para mais uma vez retirá-lo da vida política retirá-lo da sua legitimidade conquistada é muito importante aqui no caso do ex-presidente Lula foi a lei criminal mas ela pode também ser a lei eleitoral como em outros casos que nós temos na América Latina no próprio Brasil também é uma arma na terceira dimensão e a mais importante nós temos as externalidades e aqui quem atua como protagonista é a mídia então você cria a presunção de culpabilidade violando a presunção de inocência que todo cidadão do mundo tem direito você cria acusações difusas a um ponto que ninguém mais sabe do que a pessoa é acusada portanto não conseguindo mais identificar violações ou permitindo que alguém possa vir a condenar uma pessoa sem provas então trata-se sem dúvida de um plano em massa para demonizar o ex-presidente Lula e eventualmente retirá-lo de uma possível candidatura à presidência da república em 2018 é importante dizer que nesse plano da terceira externalidade um comentarista muito famoso do maior conglomerado do Brasil de mídia falou que levou 10 anos 10 anos para conseguir para que eles conseguissem reunir as condições políticas e veja bem não jurídicas mesmo que essa batalha seja travada nos tribunais para que eles conseguissem reunir as condições políticas no cenário apropriado para prender Lula isso é um escândalo o Jornal Nacional se utilizou de 18 horas nos últimos 12 meses 18 horas de propaganda negativa contra o ex-presidente Lula isso só no Jornal Nacional se você somar os 5 são 5 4 ou 5 programas diários de notícias que a Globo tem é um número astronômico só de publicidade negativa não há nenhuma publicidade nem neutra nem positiva então o Lula ele é vítima de um imenso complexo caso de lawfare onde as as seguintes técnicas são identificadas que é o uso de ações supérfluas ou frívolas sem qualquer mérito sem qualquer materialidade que é o abuso de autoridade para prejudicar e deslegitimar o adversário o uso constante de ações judiciais para descreditar o adversário a tentativa de influenciar a opinião pública usando a lei para conseguir propaganda negativa como eu já expliquei na terceira dimensão que é a externalidade a promoção de desilusão popular isso é muito importante que é uma das táticas mais famosas de lawfare e críticas ao uso de direitos e procedimentos internacionais para denunciar o Estado nós sofremos isso bloqueio e retaliação por políticos de tentar utilizar recursos legais disponíveis a acusação dos atos do adversário como imorais e ilegais na tentativa de frustrar seus objetivos contrários e finalmente a ocupação dos meios temporais e dos recursos financeiros do inimigo essas táticas são diariamente utilizadas contra o ex-presidente Lula e é um ataque assimétrico então o que a gente presencia é uma forma um grande ato que visa deslegitimá-lo e afastá-lo de sua vida pública ele retira o Lula ele visa retirá-lo diariamente da sua atividade que é fazer política ocupação do tempo do inimigo e ele fica na realidade a tentativa é essa primeira tentativa primeiro objetivo é importante também notar que outro dado muito importante que 60% das informações da Rede Globo vem do Ministério Público da Polícia Federal e do Judiciário então eles criam a parceria perfeita para a deslegitimação do Lula se você considerar que a maioria dessas informações é produto de vazamento ilegal de procedimentos jurídicos e de investigações conduzidas sob suposto de sigilo a gente tem um escândalo gigantesco porque é um ciclo de atos ilegais de violação do direito ao devido processo legal pelas próprias instituições responsáveis por protegê-lo e a imprensa desenvolvendo o papel de cúmplice no final no final é importante cada um de nós brasileiros ou cidadão do mundo se pergunte em que tipo de estado de direito nós queremos viver se é um estado de direito ou um estado governado pelo direito esse segundo parece-me perigoso então a gente está nós brasileiros estamos numa encruzilhada e a gente tem que saber que caminho nós queremos tomar a história mostrou o que acontece quando a gente se desvia do estado de direito do estado democrático de direito e nós não podemos permitir que isso aconteça de novo de violação em violação o nosso estado de direito é todo dia enfraquecido a nossa democracia recente é todo dia enfraquecida e é importante que todo cidadão do mundo observe o Brasil porque nós somos uma visão triste do que alguns países podem vir a se tornar hoje nós tivemos nós vivenciamos um total na verdade estou pensando em inglês na verdade total violação das leis inclusive o próprio tribunal TRF4 que julgou por 13 a 1 o seu acordo especial que a Lava Jato está acima da lei ela não precisa seguir a lei então para legitimar atos ilegítimos violações de direitos humanos de garantias fundamentais nós cada dia enfraquecemos as nossas leis e nosso estado de direito e de mal um mal não combate um outro mal a corrupção não deve ser lutada dessa maneira a corrupção sim deve ser lutada deve ser enfrentada sempre dentro do estado de direito nunca se desviando dele e hoje o que nós vemos é isso e a história nos conta que a corrupção já foi motivo de muitas atrocidades no mundo em todos os lugares do mundo então nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo todo cidadão deve estar atento ao caso Lula as arbitrariedades as violações para que não aconteça nem mais aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo e para que a gente consiga resgatar o nosso verdadeiro estado de direito e não aparente estado de direito boa noite não sei se vocês repararam eu estou pedindo para eu informar ali os links da transmissão com as em português em espanhol e inglês para chamar a atenção antes de voltar agora aqui também a propaganda de novo antes de chamar o Pablo ele é ele é autor de um dos capítulos do livro o caso Lula ele e o Rafael Valim que é o enfrentamento da corrupção nos limites do estado de direito boa noite a todos e todas é um grande privilégio e uma honra compartilhar com todos sobre estas breves reflexões aqui no Brasil e sobre o PT então primeiramente um grande agradecimento por compartilhar com cada um dos senhores sobre estes pensamentos e estas preocupações que possuímos a partir do papel que tenho como professor de diferentes universidades da América Latina fazemos um percurso pelas universidades recolhendo realidades latino-americanas muito parecidas com eixos comuns esse eixo comum na América Latina nesses últimos tempos esses eixos comuns se vinculam a essa ideia de que devemos nos perguntar e repensar sobre aspectos centrais das nossas democracias há muitos aspectos centrais das nossas democracias que devem ser refletidos há aspectos há instituições há situações que nos dizem sobre o mal funcionamento de parte do sistema democrático no mundo e também na América Latina o caso Lula junto com outros casos da América Latina é a síntese a expressão de parte do sistema democrático que não está funcionando nós podemos analisar a partir de diferentes lugares e aspectos eu nesses 10 minutos gostaria de dar continuidade às conferências que precederam a mim e continuar falando do poder judiciário o poder judiciário a questão dos juízes a questão da justiça é uma questão central na América Latina nós ainda não demos a importância e o debate que isso merece ainda não discutimos qual modelo de justiça qual perfil de juízes qual o perfil de poder judiciário que queremos na democracia latino-americana o poder judiciário é um poder político não há dúvidas não deve haver dúvidas sobre isso é um dos poderes políticos do sistema democrático os juízes tem ideologias eles não são neutros eles possuem ideologias eles pensam e selecionam as decisões e as interpretações dentro do sistema jurídico conforme a sua ideologia isto é política pública e ao mesmo tempo ideologia e há que dizer isso muito claramente não há que se ter medo de dizer isto o poder judiciário é um poder político e é um poder que tem suas ideologias dentro dessa realidade do poder judiciário a qual é preciso refletir é preciso encontrar também qual é o papel das democracias latino-americanas com o poder judiciário e acredito que é uma coisa comum na América Latina alguns de nós chamamos isso de criminalização da política pública a criminalização da política pública como um fenômeno que explica o estado atual do poder judiciário o que é então a criminalização da política pública existem pelo menos dois significados ou duas interpretações por um lado significa criminalizar e fazer rodar essa maquinária do poder judiciário a partir de perseguições penais a determinados líderes latino-americanos e por outro lado criminalizar e perseguir as políticas públicas desenvolvidas por estes líderes latino-americanos isto é são empregados julgamentos por juízes latino-americanos contra pessoas que levaram políticas públicas e progressistas para os povos e também são gerados julgamentos como no sistema da lava jato um juiz ele escolhe um sistema e cria todo um sistema jurídico para isto com uma finalidade clárica de montar um cenário público com uma suposta perseguição por razões de corrupção e isto é falso porque a corrupção a corrupção e a luta contra a corrupção ela deve sair do próprio sistema jurídico do próprio sistema judiciário e a partir dos sistemas internacionais o Brasil como a Argentina estão obrigados pelos tratados de direito que assinaram que firmaram sejam tratados de direitos humanos ou tratados de sistemas judiciais então esses juízes no sistema interno do Brasil da Argentina do Peru ou do Chile são juízes que não tem como fazer o que eles querem eles precisam fazer o que o ordenamento jurídico ordena a partir dos acordos internacionais por isso quando pensamos que o sistema interno judicial no Brasil ou em outros países não estão fazendo um sistema judiciário como a constituição pede e é por isso quando isso acontece recorremos as nações unidas aos tribunais internacionais porque acreditamos que no caso Lula não está assegurada a garantia mínima de um juiz imparcial um juiz que garanta as garantias de qualquer cidadão e esse cidadão no caso é o presidente Lula como não é respeitada essa garantia é preciso recorrer ao sistema internacional mas há uma explicação para tudo isso essa explicação ideológica essa explicação é que junto com os meios de comunicação pretende-se selecionar quem não pode ser candidato a presidente da república selecionar por outro lado quem sim vai ou quem sim eles querem que seja presidente no sistema latino-americano essa é uma ideologia pura mas tecnicamente nós que estamos aí nas escolas de direito e nas universidades nós temos essa visão clara de que todos os processos que estão se desenvolvendo dentro desta ideia de perseguição e de seleção eleitoral temos claro que estes casos judiciais violam todas as constituições e todas as leis processuais penais precisamos que os cidadãos tenham clara esta informação porque as pessoas são aquelas que tem direito de reclamar junto aos seus juízes para que eles atuem conforme a constituição e não conforme o sistema que eles mesmo adotam para cada vez mais ganhar mais espaço nas mídias ou para fazer carreiras políticas os juízes não estão para este papel eles estão ali para aplicar um papel um sistema de constituição a constituição tem uma ideologia mas não é a ideologia dos juízes é a ideologia imposta pela própria constituição se fazemos um percurso pela américa latina vamos ver que esse problema acontece em vários países há um sério problema de justiça há um sério problema de perfil de juízes e um sério problema de poderes judiciais judiciais porque esses poderes judiciais às vezes terminam dizendo quem pode quem não pode ser presidente então dos três poderes o poder judiciário é o menos democrático de todos e no entanto ele vai assumindo esse papel esse papel insólito inesperado e extraordinário devemos combater então esse papel a forma como a constituição está na forma como está a constituição isso não está permitido oferecer maiores níveis de constitucionalidade e de democracia nesse contexto então temos esses golpes brandos ou suaves e modernos golpes de estado nos nossos países latino-americanos e é preciso discutir uma coisa muito importante os cidadãos e cidadãs devemos ter clara a diferença entre a legalidade e legitimidade porque às vezes decisões são tomadas a partir de uma legalidade mentirosa uma falsa legalidade como aconteceu com a destituição ilegal da presidenta Dilma Rousseff Há uma absoluta falsidade em todo procedimento esse procedimento se baseia numa falsa aplicação e falsa interpretação dos poderes do estado e isso gerou uma resposta do povo brasileiro isso gerou a ideia de não legitimação dessa legalidade entre aspas que foi aplicada os cidadãos que estão nas ruas que protestam que dizem que este governo não é legítimo porque esse governo veio de um golpe a legitimidade das alegações desses cidadãos é muito mais forte do que a questão da ilegalidade então temos que ouvir os cidadãos não quero utilizar aqui somente termos jurídicos esses termos são também da vida cidadã e da vida democrática então o povo tem que aprender como caminhamos e qual o significado dessas palavras não são somente palavras jurídicas então eu gostaria de expressar aqui essa ideia de que há que se repensar a função dos juízes dentro de um sistema democrático há que se repensar como democratizar o poder judiciário porque o poder judiciário não é um poder democrático essencialmente existe outra razão de ser e em vez de se democratizar com os mecanismos que existem e que são alcançáveis está fazendo outra coisa por isso é preciso considerar isto que foi comentado aqui pelo colega sobre o caso Lula esse caso foi estudado em Harvard em vários lugares e essas figuras da batalha judicial muitas vezes as armas são dadas pelos juízes nessas batalhas pelos meios de comunicação que são também atores que interagem nesse jogo então precisamos conhecer sobre isso e discutir para gerar consenso suficiente para explicar ao nosso povo que isso não é um caso de corrupção isto é um caso de seleção de qual presidente o Brasil não o sistema não quer colocar para o Brasil e para terminar eu quero sugerir ou refletir sobre esse percurso do Brasil esse percurso é muito importante para toda a América Latina nós como disse hoje o presidente Lula numa reunião que tivemos nós devemos pensar a partir da América Latina não a partir da Europa não a partir dos Estados Unidos esta é uma questão cultural alguns países passaram por esses conflitos culturais na história da Argentina muitas vezes nós olhamos muito para a Europa e pouco para a América Latina e agora precisamos retomar o caminho correto dentro de uma perspectiva coletiva latino-americana todos os países da América Latina devemos entender que temos um objetivo comum que é o nosso povo a nossa América Latina e a partir daí para o mundo primeiro vendo a partir da nossa América Latina muito obrigado nós vamos abrir agora para cinco intervenções e intervenções breves de dois minutos para pergunta aqui para a mesa depois a gente retorna aqui para as considerações finais e respostas e considerações finais companheiro pode levantar pode ter que vir tem microfone muito boa noite a todas e a todos saudar a mesa nas pessoas queridas do nosso companheiro Emi Sader verdadeiro ícone doutor Pepe nossa querida Rosana também doutor Pablo doutoras Cristiane Cristiano e doutora Valesca você pode se apresentar por favor sim sou Gustavo Pontinelli eu sou delegado no encontro e sou dirigente estadual do PT na Paraíba Campina Grande a terra do maior São João do Mundo pessoal é o seguinte além das minhas vivências partidárias eu sou advogado também e estou concluindo o curso preparatório e magistratura e a minha tese doutor Cristiano de conclusão do curso da ESMA trata exatamente do que o senhor do que a doutora Valesca falaram só que eu me atrevi a enveredar por um caminho um pouco mais espinhoso porque tudo isso que vocês colocaram aí no que se refere a operação Lava Jato por exemplo a operação ela é um órgão de parte quando o Ministério Público quando a Polícia Federal cria alguma investigação ela se chama operação quando vai para o juiz para o magistrado ela é uma ação penal esse é o primeiro ponto que demonstra que há uma parcialidade o magistrado trata como se fosse uma operação então ele passou a não ser mais magistrado e ser parte além disso nós temos a questão do TRF4 que faz e referenda como a doutora bem frisou tudo aquilo de ilegal e irregular que acontece mas não para por aí nós temos inúmeros atos extra processuais com o objetivo único de criminalizar quem está sendo acusado atos extra processuais puxados pela mídia atos extra processuais incitando o ódio das pessoas e aí a gente viu o ministro Teori por exemplo sofrer muito disso enquanto era responsável no Supremo Tribunal Federal as pessoas chegando a ameaçar a família mas não para por aí tivemos ainda e aí é onde eu acho que é mais gritante um verdadeiro descalabro jurídico que foi a questão da condução coercitiva do companheiro presidente Lula e não só dele mais de 92 condições coercitivas pois muito bem um jurista e filósofo alemão criou uma teoria chamada o direito penal do inimigo o direito penal do inimigo do Jacobs prevê que aqueles que o Estado considera que cometeram algum tipo de ato que não faz parte do que é tido como legal o Estado não tem que respeitá-lo e não tem que tratá-lo como cidadão o que eu vejo no Brasil doutor Cristiano hoje é a materialização piorada do direito penal do inimigo porque não é nenhum Estado é alguém que se imbuie do direito que acha que tem de julgar ao seu bel prazer e faz isso aí a gente relembra queridos companheiros presentes de toda a América Latina que aqui estão um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade que foi o chamado decisionismo quando principalmente no regime nazista aquele que era magistrado conclua companheira dizia olha é o seguinte eu tenho o poder do soberano então vou decidir e está decidido e está certo e cada um e todos aqui tem a responsabilidade de não permitir que isso aconteça porque hoje é com Lula amanhã é com cada um de nós porque todos os direitos que estão sendo flexibilizados são direitos coletivos o STF já flexibilizou por exemplo a questão da chamada invasão de domicílio após as 18 horas foi flexibilizado essa questão da condução coercitiva nem se fala isso é uma aberração portanto cada um que saia daqui hoje conclua ou resolvemos essa questão e encaramos isso como um desafio nosso não apenas de Lula ou o Brasil vai entrar num estado de exceção pior que já está hoje obrigado obrigada perdão pelo atraso acho que pode passar para o Chico Vigilante que é o próximo nós temos só mais uma inscrição depois do Chico que é o do Vinícius e não tem mais ninguém então Chico bom pessoal boa noite a todas e a todos foi pedido que se identifique eu sou o Chico Vigilante sou vigilante e deputado distrital já tive dois mandatos deputado federal eu não vou fazer nenhuma pergunta eu vou fazer uma coisa que eu acho que a maioria dos petistas e dos democratas desse país gostaria de fazer no dia de hoje que é parabenizar o doutor Cristiano e parabenizar a doutora Valência dizer a doutor Cristiano e a doutora Valência que cada vez que vocês aparecem na televisão e dão pouco espaço para vocês mas quando o senhor grava os vídeos e passa nas redes sociais o senhor lava a nossa alma eu não tenho dúvida de afirmar aqui nesse plenário de que o senhor se iguala a Sobral Printo que num determinado momento buscou no direito a figura da defesa dos animais para poder defender o Prestes é o que o senhor está fazendo e lá no interior que o senhor Maranhense disse que pedra mole melhor água mole em pedra dura tanto bate até que fura vossa excelência está começando a furar o bloqueio está fazendo com que o Moro hoje não seja mais considerado como Deus está ficando patente que é um juiz fanfarrão a serviço da direita graças a guerra de guerrilha do direito que vocês travaram concluindo sem vocês a gente não teria chegado ao ponto que chegamos e não estaríamos atravessando essa fase tão dura parabéns em nome desse congresso e creio que da maioria dos democratas do Brasil obrigado Vinícius só queria agradecer as palavras eu peço que seja bem breve viu Vinícius porque nós temos que encerrar rapidinho eu só de toda forma eu queria ver não sei se ainda há considerações finais da mesa porque eu queria até perguntar questões para a mesa e fazer sim vai ter considerações tá ok bom meu nome é Vinícius Borba sou poeta jornalista presidente do partido dos trabalhadores aqui do município de São Sebastião aqui dentro do Distrito Federal é um prazer estar com todos e todas aí companheirada e especialmente muito bom ouvi-los todos mestres mas bom o senhor comentou professor Pepe com relação a questão das estratégias para os golpes suaves não é há um tempo atrás um grande mestre meu aqui também Ronald Pinto um parceiro que muito me orienta em várias discussões me mostrou um vídeo sobre o Otipor Otipor que foi a estratégia aplicada se não me engano em Belgrado para a revolução a mesma estratégia foi aplicada depois na Venezuela Primavera Árabe e aqui no Brasil nos mesmos moldes que são essas pelo menos 100 estratégias que eles usam desde fazer videogame até joguinho de videogame para incentivar as pessoas a criarem coletivos para combater a corrupção e a toda forma de manifestações que eles criaram dancinha ou escambal são uma série de estratégias praticadas da mesma forma foram praticadas como modelo afirma-se pelo menos num documentário que está na internet afirma-se que a própria CIA faz essa intervenção de forma a manipular um coletivo ali dentro do Estado para promover esse tipo de golpes minha pergunta é mais do ponto de vista tático também para nós enquanto partido eu senti infelizmente a gente passou por um ataque realmente muito violento desde o ponto de vista judicial como ficou observado doutor Cristiano mas em todas as outras instâncias eu senti o partido em alguma medida aturdido por tantos ataques e com dificuldade de uma forma prática e tática para atuar na hora do vamos ver e não só o partido a Frente Brasil Popular desarticulada com dificuldade depois articulou-se como Frente Brasil enfim mas a minha pergunta a prática é se o senhor observa e de que forma o senhor observa que talvez os movimentos não só na América Latina como um todo mas do Sul Sul nos nossos países emergentes da resistência como deveriam atuar de forma talvez estudar melhor essa tática para criar vacinas a gente deveria algum dos nossos grandes ou das nossas coalizões de pensadores poderiam criar instrumentos de vacinas democráticas contra esse instrumento que querendo ou não a princípio afirma-se como instrumento democrático até de resistência contra ditadores mas depois vai se ver a aplicação é completamente diferente assim como a justiça deveria ter também como instrumento minha outra pergunta só para concluir companheira não sei se existe é importante já que estamos em guerra reconhecermos quem são os autores dos ataques contra nós eu sei que tem muitas frentes que a direita utilizou para promover esse golpe mas eu senti aqui botar os dentes de fora a maçonaria de forma muito explícita aqui dentro de Brasília no Congresso Nacional em pleno Salão Verde os maçons virem a público Vinícius de braços dados gritarem impeachment já mas morra os comunistas Vinícius então a gente tem que estar com o tempo bem apertadinho aqui o Aderbal e depois logo em seguida é o José Pinto Aderbal com V Aderbal 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 isso Aderbal bom meu nome é Aderbal Costa eu tenho formação em geografia acadêmica e sou dirigente partidário também a minha pergunta vai para a doutora Valesca e para o doutor Cristiano e quero parabenizar a exposição tão bem feita pelo Pablo vai ser simples na opinião de vocês se não fosse as mídias sociais Lula já teria sido preso ou não essa pergunta obrigada bem bom hein no tempo José Pinto agora bom eu penso que as mídias sociais desempenham sem dúvida alguma um papel muito importante para poder esclarecer a verdade e poder mostrar aquilo que a chamada grande imprensa não tem mostrado nós temos como eu disse aqui nós temos dois documentos muito importantes que estão anexados no processo e eu não vi isso numa grande rede de televisão nenhuma grande rede de televisão mostrou esses dois documentos porque eles sepultam o cerne das acusações contra o ex-presidente Lula agora a prisão ela só é possível se você tiver presente todos os pressupostos legais que autorizam e um desses pressupostos é haver indícios reais e concretos de que uma pessoa praticou um crime e no caso do ex-presidente Lula não só não existem esses indícios como existe a prova hoje depositada nos processos de que ele é inocente então qualquer ato que cogite de prisão não que implemente prisão que cogite de prisão já se mostra ilegítimo e incompatível com o sistema legal com o sistema jurídico brasileiro e com as regras internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir então respondendo objetivamente eu penso que há um espaço há uma importância muito grande das mídias sociais é inclusive onde muitos de vocês buscam a informação buscam aquilo que efetivamente acontece nesses processos do caso Lula mas eu penso que não existe hipótese de se cogitar de qualquer medida arbitrária como essa é certo que o ex-presidente Lula como já dito aqui foi submetido já a diversas medidas arbitrárias inclusive a sua condução coestiva lembrada aqui sem que houvesse a previsão legal qual é a previsão legal é a pessoa ter sido intimada para prestar um depoimento e haver se recusado é como se fosse uma pena que a lei impõe aquele que se recusa a cumprir uma intimação só que o presidente Lula tinha cumprido todas as intimações que foram feitas para ele prestar um depoimento então penso que mesmo nesse cenário bastante complicado que vivemos nesse estado de direito ameaçado nós não podemos cogitar de medidas arbitrárias contra o ex-presidente Lula Obrigada Cristiano nós temos agora as duas últimas perguntas e depois a gente volta para a mesa pode fazer companheiro você pode se apresentar meu nome é Ronald sou aqui do PTDF fui contemplado já pelo Vinicius na pergunta sobre a questão da revolução suave do Gilles Sharp e a minha preocupação ela é a seguinte a gente tem realmente hoje uma grande ocupação nas mídias sociais só que nós não temos validação nas mídias sociais o partido tem que se preocupar em construir um centro difusor de mídias sociais que seja validado que a gente sabe que aquela ali é a informação e não fique repercutindo qualquer informação que caia nas mídias sociais sem ter uma validação então a minha pergunta é essa primeiro a questão dessa pós-modernidade da famosa pós-verdade há a possibilidade de se enfrentar narrativa com narrativa ou nós efetivamente temos que ocupar os meios com o valor verdade obrigada e por fim a Carla Sanfelice que é do núcleo do PT de Paris essa pergunta é dirigida diretamente para a Valesca porque nós tivemos a oportunidade no giro que ela esteve pela Europa ela esteve na Alemanha ela esteve na Suíça e nos honrou com a presença dela em Paris dentro da Fundação João Jorrés então a pergunta não eu gostaria que ela voltasse porque ela não pôde falar aqui nesse momento da implicação internacional e que foi fundamental porque geralmente as pessoas têm a ideia de que é complô que é coisa de gente da esquerda e que é um complô e tendo sido ouvido da boca de uma advogada que está defendendo Lula e que a gente está isenta dessa dessa posição foi fundamental ter ouvido isso da parte da doutora Valesca e eu gostaria que se ela poderia falar um pouquinho sobre isso obrigada obrigada nós vamos voltar agora para as considerações para as respostas e considerações finais é um tempo de cinco minutos poderia começar pelo Cristiano antes disso quem quiser obter as razões técnicas da defesa do caso Lula tem um site que é www.averdadedelula.com.br e no facebook é Lulas Truff é isso Lulas Truff que é vou soletar Lulas Truff Truff T-R-U-T-H e a verdade também pode ser nos dois nomes pode ser verdade também então tá repetir www.averdadedelula.com.br no facebook eu vou soletrar Lulas Truff T-R-U-T-H que também como eu disse pode substituir por Lulas a verdade de Lula bom as minhas considerações finais aqui são para ressaltar a todos vocês que eu como um dos advogados que participa da defesa do ex-presidente Lula nessas ações que foram abertas sem nenhuma materialidade sem nenhuma prova efetivamente é muito ruim para um profissional do direito assistir a tantas ilegalidades a tantas habitariedades que ocorrem pelo menos ostensivamente desde março de 2016 quando ocorreu aqui a lembrada condução coercitiva mas outras diversas ilegalidades foram praticadas inclusive nós advogados também sofremos essas violações tivemos até o nosso escritório interceptado para que fosse possível bisbilhotar a estratégia de defesa do ex-presidente Lula tivemos até conversas nossas gravadas com o ex-presidente Lula enquanto davamos orientação técnica jurídica a ele como um cliente e isso eu não tenho notícia de que um fato similar tenha ocorrido em outro lugar do mundo nós tivemos notícia de um juiz que havia interceptado um advogado monitorado conversa com o seu cliente mas divulgação de conversa entre advogado e cliente em rede nacional isso eu não tenho conhecimento então durante toda essa passagem essas o acompanhamento dessas ilegalidades arbitrariedades também foi possível testemunhar como eu disse aqui a coleta de muitas provas que mostram a inocência do ex-presidente Lula no começo nós dizíamos onde estão as provas contra o ex-presidente Lula hoje nós temos condições de dizer que as provas existem mas elas existem para mostrar a inocência do ex-presidente Lula então é muito importante não só que todos vocês conheçam essas provas como também possam divulgá-las por todos os meios que foram possíveis notadamente pelas redes sociais a fim de que a opinião pública que se tornou relevante para o julgamento desses casos de uma deturpação do sistema judiciário também possa acessar esses dados e possa também reconhecer que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição por meios jurídicos e judiciais e que ele tem o direito de ver a sua inocência reconhecida assim como também dona Marisa tem o direito de ter a sua absolvição sumária reconhecida pelos tribunais já que negada pelo juiz de primeiro grau a quem competia fazer isso e reforço mais uma vez que fico à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento adicional e me sinto bastante honrado de poder participar hoje aqui desse encontro promovido pela fundação do senhor Abramo e também pela secretaria internacional do partido dos trabalhadores muito obrigado obrigada nós que agradecemos a sua participação Oi Carla boa noite aliás prazer revê-la aqui eu acho que o estudo internacional é a criação de um precedente perigosíssimo para todo e qualquer cidadão do mundo se imagina que pode-se pensar fazer e cometer tantos atos ilegais tantas arbitrariedades contra uma pessoa um cidadão do mundo da estatura do ex-presidente Lula imagina o que não pode acontecer com qualquer outro cidadão do mundo nós estamos falando de direitos internacionais de garantias individuais que todo cidadão do mundo tem direito então isso deve ser encarado com violações de cada um de cada cidadão do mundo também se nós permitirmos que isso possa acontecer com um grupo ideológico que liderado pelo ex-presidente Lula a gente vai permitir que isso aconteça em qualquer outro lugar do mundo esse é o maior ataque que nós temos conhecimento pelo número pelo volume de ataques não é um processo não são dois processos são vários processos é um exército é um ataque assimétrico contra o ex-presidente Lula e é diário é de minuto é minuto a minuto então nós não podemos permitir que esse tipo de ataque passe e passe para a história como legítimo porque é um ataque ilegítimo ilegal ilegítimo e que nós devemos combater e devemos estudar como cidadãos do mundo da Europa da América Latina da África do Sul de onde quer que nós tenhamos a consciência de legalidade de estado de direito de democracia então acho que a mensagem que se quer passar aqui hoje é Lula é um homem inocente já comprovou sua inocência e continua sendo perseguido ilegitimamente pelo judiciário em especial pela força tarefa da Lava Jato e nós não podemos permitir que isso aconteça Lula não está acima da lei mas ele também não está abaixo da lei nenhum estadão está abaixo da lei então essa é uma luta de todo mundo boa noite agradecendo uma vez mais agradeço uma vez mais por esta oportunidade e compartilho da importância que foi para mim passar esse dia com todos os senhores eu gostaria de simplesmente fazer uma última reflexão a América Latina sofreu muito tivemos já muito sangue derramado na nossa América Latina há milhares de pessoas desaparecidas torturadas as ditaduras militares foram terríveis na América Latina as ditaduras militares pisotearam pisotearam a constituição e a ordem jurídica e legal especialmente a ordem dos direitos humanos nessas etapas de democracia da América Latina devemos ter cuidado e estar sempre atentos para sermos os guardiães da nossa constituição porque há garantias que são essenciais para as pessoas humanas não para um país não para um cidadão garantias para todos nós como humanidade completa neste mundo quando uma pessoa como o Lula quando vemos que ele parte já da regra da não inocência quando uma pessoa ou um cidadão como o Lula quando é dito a ele que não valem as provas que são apresentadas quando dizem a um cidadão como o presidente Lula quando dizem a ele que as conversas com seus avogados podem ser ouvidas violando uma das máximas principais da constituição que é o direito de defesa e dentro disso existe o direito de que os advogados proponham estratégias com seus clientes quando isso acontece estamos falando de uma ruptura do sistema constitucional e não devemos permitir que isso aconteça devemos estar conscientes disso quando é violado o princípio de igualdade de um cidadão quando é violado o princípio de inocência quando é violado o direito de um julgamento justo legal e legítimo quando um cidadão tem a sua intimidade violada a intimidade da sua família o segredo profissional e o direito de defesa não somente esse cidadão está sendo afetado por mais que seja o presidente Lula toda a humanidade é afetada e todos queremos justiça Obrigada Pablo Pepe Me vai concentrar na pergunta relacionada com a questão da comunicação com alguns esclarecimentos em primeiro lugar não sou especialista de comunicação em segundo lugar eu não tenho nenhuma pretensão acadêmica em terceiro lugar eu venho da profissão da medicina não conselharia ninguém que me fizesse uma consulta médica porque há 25 anos que não exerço e estou metido na militância política então esclarecido isso vamos falar da questão da comunicação a guerra do Vietnã eu creio que eles teriam perdido os norte-americanos teriam perdido em qualquer hipótese mas algo que eles aprenderam que um eixo central da derrota deles dependeu da questão da comunicação e na questão da comunicação que era a denúncia dos crimes que estavam sendo cometidos no Vietnã e eu vou colocar aqui dois dois aspectos fundamentais da comunicação nessa guerra dois símbolos uma menina que corria numa rua na estrada atacada afetada pelo napalm que essa foto circulou e todo mundo os mais jovens deve ter visto essa foto e depois um marine de 1,80m ou 2m de altura um fortalho um cara fortão que estava sendo preso por um Vietcong preso por um pequeno Vietcong duas coisas que produziram um impacto tremendo no povo norte-americano porque se difundia isso nos Estados Unidos sobre o significado real da guerra então uma vez que eles tenham aprendido essa lição a partir daí todo o sistema de comunicação do mundo mudou e as grandes redes bloquearam todas as questões relativas à comunicação fazendo com que tudo isso desaparecesse dos meios de comunicação então há uma unilateralidade quando caíram as torres gêmeas se aplica uma lei chamada o ato patriótico que foi aprovada numa semana de uma lei de 700 páginas desde que caíram as torres foi aprovada essa lei esse ato patriótico e ninguém nos meios de comunicação levantou a voz houve só um voto de uma deputada no congresso dos Estados Unidos contrário e alguns intelectuais entre os quais eu vou reivindicar a Susan Aranton eu que reivindico Michael Moore e também Tim Robbins que fizeram discursos contra o que estava acontecendo nos Estados Unidos que era a violação mais completa de todos os direitos que a constituição norte-americana garantia a partir desse momento esqueçam todo o resto o pacto de comunicacional é este que foi feito o que por outro lado o que eu gostaria de dizer é que o partido político ou seja o PT a frente Brasil Popular e toda a esquerda tem que ter uma estratégia de comunicação para levar a batalha num ponto central que são as redes atualmente as redes sociais imagine que em 1940 era preciso fazer campanha eleitoral cumprimentando cada pessoa individualmente porque a metade das pessoas não sabiam ler então os jornais não tinham peso e os rádios chegavam somente a algumas regiões mas atualmente a questão da rede social o papel das redes sociais gera uma situação diferente é preciso ter uma estratégia o partido tem que ter uma estratégia algum companheiro perguntou uma coisa como validar essas informações bom há interlocutores que tem que estar identificados como validadores ou meios de comunicação confiáveis que o partido deve utilizar para validar as informações mas há uma batalha cotidiana também que eles também fazem que é a batalha nas redes que estimula daqueles que são pagos para levar a batalha contrária e deslegitimizar os representantes da esquerda então os representantes progressistas se entramos na rede se pode dizer qualquer coisa em geral utilizando pseudônimos essa é a razão pela qual é preciso levar uma luta para perseguir as pessoas que escrevem com pseudônimos e nós que não escrevemos com pseudônimos que escrevemos com a nossa própria cara temos que ter a capacidade de sermos reconhecidos pelo menos como validadores que não nos escondemos atrás de pseudônimos essa é uma regra é uma coisa que o partido pode resolver e definir quadros de comunicação que não é o meu caso que podem estar a serviço dessa atividade e eu espero que o partido tenha essas pessoas aqui nós também estamos construindo a nossa própria estrutura nesse tipo porque eu acredito que há um campo de batalha que é o da comunicação e que busca uma coisa ela é utilizada para denunciar uma pessoa mas também afeta o próprio campo criando desânimo porque primeiro nós duvidamos será que é assim será que não é assim isso cria desânimo desmobilização e recuo então nós temos que ter uma capacidade de ter uma estratégia de intervir nesse cenário em que se divide grande parte da opinião pública e contar ou não com a opinião pública termina que ser passa a ser fundamental Cristiano dizia agora que eu vou colocar isso como um exemplo que na verdade é preciso difundir esses 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 documentos que foram apresentados porque a a grande mídia não vai difundir isso não vai dar espaço para que eles apresentem esses documentos é preciso então utilizar essa informação e encher todos os espaços do combate para que a informação chegue por meios alternativos eu acho que essa é uma batalha que é preciso levar adiante mas não sou especialista nisso mas tem só a intenção de denunciar um espaço um cenário no qual também temos que ter a capacidade de lutar com a pretensão de pelo menos neutralizar não diria de vencer porque a ofensiva é enorme contra nós mas o outro aspecto que eu digo é que nós temos que fazer autocrítica que nós fomos muito tolerantes quando nós estivemos no governo com relação a questão dos meios de comunicação e teríamos que ter sido muito mais ofensivos porque quando a direita retorna ao poder ela atua em todos os terrenos e com toda a força e nós fomos excessivamente com descendentes e eu espero que nós tenhamos aprendido obrigada só antes de você falar quero dar um recado ao final aqui da nossa conferência nós vamos transmitir um documentário que foi produzido pela Fundação Perseu Abramo em Monteiro na transposição do Rio São Francisco é um vídeo curto e se vocês quiserem acompanhar logo após a conferência é só ficar por aqui por favor uma única observação na internet nós fazemos guerrilha podemos desmentir coisas etc mas quem dá a pauta é a grande mídia inclusive com a sua própria internet eles são o exército regular sem quebrar a espinha dorsal deles não haverá democratização dos meios de comunicação nós fazemos tudo o que nós podemos eu sozinho com meu celular eu tenho 200 mil seguidores etc todo mundo tem que fazer todo militante tem que participar ativamente da luta das ideias que é aquela que em última instância decide o processo político quando nós conseguimos convencer que o problema principal do Brasil é a desigualdade social nós ganhamos quatro eleições seguidas quando eles deslocaram para a questão da corrupção nos derrotaram não nas eleições através do golpe nós estamos recompondo esse consenso mas a batalha é muito desigual em termos de formas de luta então nós temos indispensávelmente que quebrar essa espinha dorsal mas todo militante político tem não apenas que reproduzir tem que criar recriar e adaptar por último digo o seguinte é provável que nós hoje tenhamos o mesmo número de militantes que tínhamos antes só que a nossa influência no nosso meio diminuiu muito eles criaram mecanismos de discriminação clichês tudo mais que limitaram nossa influência nós estamos reconstruindo um discurso para romper com isso e o Lula a expressão mais alta disso mas nós temos que fazer com que isso se propague muito mais então todo militante tem que ser um militante também da luta das ideias obrigado obrigado Emílio antes de eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados foi bastante importante realizar essa conferência nesse espaço quero agradecer também a presença dos nossos companheiros e companheiras da Secretaria de Relações Internacionais Fábio Terra Débora talvez esteja esquecendo alguém a nossa companheira que estava aqui e da Fundação PSEU Abramo também a Mila a Lígia a Ioná estou vendo a Wilma que é também daqui do PT a Jordana e todos os nossos companheiros também que da comunicação que transmitiram esse evento então dá para encerrado e agora nós vamos colocar o vídeo da transposição do Rio São Francisco obrigada Aplausos 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 Aplausos